Você já ouviu alguém dizer que brasileiro precisa ser estudado pela NASA? Eu já ouvi. Pois bem, isso não é à toa. Essa brincadeira, inclusive, começou por uma razão bem particular nossa. Afinal, o brasileiro tem o dom de se reinventar, buscar alternativas, criar formas de sobreviver, de evoluir, enfim. Isso faz parte da nossa essência. E agora, na Páscoa, tem muita gente usando a criatividade para lucrar. E não é apenas quem vende chocolate, não. Vamos conferir na reportagem. A Páscoa é puro artesanato também. Por que não? Na loja da Luciana, ela e as artesãs fazem o trabalho pra lá de especial em comemoração à data. Artigos decorativos que impulsionam as vendas. Hoje, as mães, as avós investem bastante no bem-estar das crianças. Às vezes, elas trocam o chocolate ou complementam, né? Dá o menos chocolate com mais uns acessórios pra criança usar mais. Até adolescentes também. O trabalho tem um punhado de dedicação pra fazer todos os detalhes. Dos laços ao porta-doces. Na loja, o foco é vender os produtos que servem à confecção das peças. Mas também conta com um espaço onde as aulas de artesanato são bastante procuradas. E os artigos da Páscoa estão bombando. A procura, por exemplo, eu quero aprender a costurar e eu quero fazer alguma coisa na arte da costura. Eu ensino a fazer e tenho material. Ah, no acessório pra cabelo, também ensinamos. Temos o material e ensinamos a... Colocamos em prática também. A mãe a colocar em prática. Páscoa mesmo, sem chocolate, dá lucro e exige planejamento. Imagina fotografar bebês vestidos de coelhinhos. Oi! Ai, que coisa só, gente. Mas a Tarsila leva jeito. Especialista em fotos com recém-nascidos, o chamado newborn já está habituado ao trabalhão. Mas quem é que se importa quando os modelos são esses gêmeos? O Henrico e a Helena. Oiê! Helena! Oi, Helena! São oito anos de estrada aí na fotografia de bebês, né? A gente é especialista em fotografia de bebês e newborn, que são os recém-nascidos, né? Então, assim, se não tiver amor, a gente não faz as coisas direito, né? Então, assim, todo o sorriso que a gente vê nas fotos é fruto desse amor e da dedicação que a gente põe no nosso trabalho. Páscoa que rende ótimas fotos para alimentar a fofura do perfil dos gêmeos nas redes sociais. Eles têm mais de 130 mil seguidores e a publicidade indireta gera demanda para a Tarsila. A agenda fica cheia nessa época. É uma data que a gente costuma pensar, né, já ao longo do ano, para a gente montar o cenário, né, antecipado, para estar montando antes, porque as mães gostam de postar as fotos antes da Páscoa, né? Então, já desde março, a gente vem montando o cenário e aí a gente tem um lucro, assim, de mais ou menos 30% a mais do que o resto do ano, né? Para atender essa demanda, você tem que se organizar também, a sua agenda, né? Sim, a gente já deixa o calendário, né, as datas certas para estar atendendo essas pessoas que vêm de fora, né? Que fotos sensacionais, que trabalho lindíssimo, tanto da fotógrafa como da artesã, que aproveitam esse período realmente para faturar com muita criatividade e talento.